O que que é isso aí? É um tatu comendo uma banana? Não, ele tá comendo uma iguana! Rapaz, esse daí é o tatu peba, o Eufactus sexictus. Ele é um tatu bem comum no Brasil e em alguns países aqui da América do Sul. Ele constitui na alimentação dele 90% em vegetais, frutos, brotos, frutos que ele acaba pegando caídos no chão, ele acaba consumindo. Mas tem esses 10% aí que ele pode incluir pequenos animais que ele pode acabar capturando, como também animais mortos que ele acaba achando no chão. Uma coisa curiosa é que ele não possui dentes na frente, então ele tem fileiras de dentes traseiros que são para macerar o alimento. E com certeza essa iguana aí ele deve ter pego ela já morta no chão ou já prestes a morrer. Então ele conseguiu subjulgar e acabar comendo essa iguana. Então tá aí esse cara que leva uma fama de comedor de papa defunto, o que tem um pouco de fundamento, ele acaba fazendo realmente isso daí. Então tá aí nosso tatu peba aí, segue lá para mais vídeos da turma do Gavião.